Sinta lá Ju Vai lá Ju Vem cá Ju Nossa, você pisou no chão e tremeu tudo Começou a gravar, né? Tá gravando, né gente? Se parar, você graviza, pelo amor de Deus Oi amores, eu sou a Maria Fernanda Maremblani E esse é o meu canal E hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais Bela, Benite Oi Linda maravilhosa Oi gente A gente é branco, minha gêmea Ela também parece, né? É, apesar de ser os trigêmeos agora E hoje a gente trouxe um vídeo bem legal, né meninas? Expliquem aí pro pessoal Assim, ó A gente vai sortear a música A gente vai sortear a palavra Estrela Aí a Ju sabia uma música que tem estrela Vamos supor que a música Estrela, Estrela Não, não Ah, você comprou Então, assim A gente vai sortear a palavra Vamos supor que eu sorti a palavra luz A Ju sabe uma música com luz e amar também Eu não sei Então eu vou levar fitada Uma fitada de cada uma Então vai, vamos começar, galera Quem vai tirar a primeira palavra, Bela? Pode ser Eu tô segurando a fitinha de alguém, gente No decorrer do vídeo vocês vão entender melhor É Fala Atrasa E tudo que atrasa, deixar a mulher levar E tudo que atrasa Peraí, dá uma dica, vai Alguém aí Acho que era essa música A gente não sabe a música 29 A gente não sabe a música E... Já? 29,1 29,2 Eu não faço a mínima ideia Atrasa Aquela música lá da Nida Não, da Nida Eu não sei Durex Pra ele ficar bem duro Bem durex Durex Na cara Please don't fire Oh my friends are here We take you slow Wait for them to ask you Coitado que você vai fugir Meu dedo Desculpa Não deformou, né? Pera Júlia, você colocaram Pode? Você não fala Agora já é, Elvis Deixa eu ver Já era, já era Vai ficar assim, Bela Ah, não Por que você vai falar? Vai, te ajuda A Bela tá ali, gente Ai, não A Bela fica uma bonitinha Ela fica uma bonitinha Poderosa 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 E agora Eu sou uma poderosa Que desce Eu vou Assaltando 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 Cadê a Fica? Isso tá bem velhosa Ai Agora vocês duas Façam um fiquinho Ai Desculpa Nós duas Pera Ih Pera 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 Bonitinha Você começou o vídeo Ai Tchau 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 Levanta, calma Tira, tira Meu Deus é plácido É plácido Tá aí Amor Quirma Tira 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 Não Tira Vai Segura Pode passar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver isso assim Obrigada O que é isso? Gente, por que você tá fazendo isso? Esse negócio tá muito retinho Esquece, esquece, esquece É... É natural Então é natural Conta a luz do dia Conta agora Espera um pouquinho e conta até 30 Então espera Eu vou contar 5 segundos e conta até 30 Olha, olha, olha Mineral Mineral Acabou o tempo, né? Falta 5? 29,6 Vai, vai, vai 30 Ai, eu vou deformar sua cara, Julia Os narizam, por favor Gente, meu cabelo tá preso Não consigo levantar minha cabeça Vem cá, gentezinha Vem cá, gentezinha Vai ser bem legal que você, tá bom? Eu não tô enxergando mais nada Fazer Júri, eu te faço Fazer? Eu te faço Fazer Ai, eu joguei fazer aqui dentro Fala baixo Fala baixo Fala baixo Fala baixo Fala baixo Fala baixo Já vim pra mim Não vai deu Fala baixo Vou fazer você feliz Vou te fazer Uma parte da música Tá, mas valeu Valeu Fazer Fala Fala Vocês tem que contar agora até 30 Eu tô contando até 30 agora Tá, tá tão legal Já feito aqui Vai perder a cola Não é? Não é? Fala Fala Não sei 26 27 Eu vou fazer 28 30 Você acabou de falar uma música Não vai dizer que eu falo Vou fazer um leilão Pega aqui pra gente Eu vou fazer um leitão Pega um leito, um arroz e feijão Boi na boca, assim Pra boca Sobe a boca Eu respiro pela boca, sabia? É legal Peio Des à Peio Peio Pinta Sobe Decidi Sobe Eинvite Pinta Preparum Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Calma, abre a boca! O que vai fazer? Tem um olho, desculpa, abre a boca! Essa é a nossa, não! Eu não consigo mexer, eu tô presa. Eu não consigo mexer, eu tô presa. Eu não consigo mexer. A nossa praia é amar. Beijar, ficar de boa. Quando... Ah, amar não é pecado. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Amor é... Amor é fácil, amor. Igual no chão e mara é amor. Agora você aprende a dar amor. De fazer amor. Gente, gente. Você. Eu, você, eu, Mario. Eu, você, dois filhos e um cachorro. É. Eu, a Santana, gosta de você. Eu não queria me afastar. Ai. Igual assim. Eu não sei com você, você é fácil. Sim. Você, você, faz falta, falta. Aqui, aqui, aqui. Que engraçam. Qual que é essa coisa? Frente. Frente. É... Imaginando chuvas e arroz na gente. Eu tô aqui na frente. Eu tô... Eu tô aqui na frente. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente. Tô aqui na frente. Eu não posso rir. Eu não posso ir dejei. É passando aqui. Eu vou passar o rosto. Talvez o rosto e o rosto. É... É... Eu vou passar o rosto. E aí? Eu vou passar o rosto aí. A gente vai... Eu vou passar o rosto aí. Eu tô aqui na frente. Tira a print, tira a print, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ter um resultado dela, só que eu estou impossibilitada. Se eu não gostar, vai abrir meus olhos. Acho que a Bela ganhou o que houve, eu perdi. Ela está menos doada, mas ninguém saiu. E eu tenho uma. Elas têm canal, né? Se inscrevam no canal dela. Vai ter vídeo comigo também no canal dela. Sim. Siga a gente suas redes sociais. Deixa. Sim. Compartilhem muito esse vídeo. Deixa pra gente like, porque a gente sofreu, né? Muito. A gente está sofrendo ainda. Sim. Ai, meu cabelo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E até o próximo vídeo. E ativa as notificações. Isso. Tchau.